Gente, olha gente, tirei a torta, infelizmente não tem como eu partir ela pra vocês verem, mas porque ela é do meu cliente, né gente? Mas olha isso, tanto ficou bonita? Pensa no cheiro, maravilhosa, e o bom é que ela fica, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó, ela fica super suculenta, se apertar aqui ó, ela fica molhadinha, ó, maravilhosa. Então é isso gente, mais uma receitinha pra vocês, espero que vocês curtam bastante, faz e comenta, tá bom? Um beijo coração de vocês e até a próxima receitinha.